Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha a árvore Pô Julio, eu tô com todas as pontas da mamica de canela Depois filma a roda traseira da roda dele Pô Julio com as coisas gauchadas E aí Ai ai E aí E aí E aí Que nem de avalmire aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ai que chuva! Ah bonecona pra porra Tranquilo, nós botamos as pedras ali Vai pra lá agora, vai pra aí pra trás Pronto, subiu Mudou! Quase, quase Só chama na embreagem O pé direito que precisa não Tem posição ai porco Dio Tchau 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 Ele parou ali, né? Estava, já está bem O Julio afrouxou lá embaixo O Julio de novo Ele tira a mão Passou ali, passou Vai lá, ajuda ele a sair do... Júlio! Vai junto com o Brabinho Vai com o Brabinho, Júlio Terceira tentativa do Julio Ah, agora passou ali, vai embora Oh! Para ele acelerar um pouco Hoje foi um show Hoje foi um show essa trilha O Julio mergulhou O Julio foi levado pelas águas Do Rio Jordão Eu não entendi o que tu tentou fazer Ainda que ele não caiu lá dentro, já pensou? Ele não perdi a vida Muita pressão Muita pressão Sobria Tchau!